Espaço Nave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui, onze semanas após o equinócio. Dentro de duas semanas, será o solstício de verão. O distante planeta Urano começa a descrever um ciclo para retroagir em relação às estrelas. Por quê? De junho a outubro, a Terra percorre sua órbita a 107 mil quilômetros por hora. O planeta Urano é muito mais lento. Na frente do fundo de estrelas, ele parece andar para trás. O ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso movimento em torno do Sol. Urano tem um núcleo rochoso, mas é essencialmente um planeta gasoso. Ele fica duas vezes mais afastado do Sol que Saturno, 20 vezes mais afastado do Sol do que nós. A esta distância, Urano se distingue apenas das estrelas que o rodeiam. As estrelas refletem luz. Urano é um planeta. Ele não brilha. Ele só reflete a luz do Sol. Olhando de Urano, o Sol é 20 vezes menos luminoso. Por isso, a luz que Urano nos envia é fraca. Este planeta aparece como uma pequena estrela. Nos mapas do céu do século XVIII, este astro era indicado como uma estrela da constelação de Touro. Em 1781, um astrônomo amador, William Herschel, observando a constelação de Gêmeos, percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá. Continuando suas observações, ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano que os planetas e que ele vinha precisamente da constelação de Touro. Esta pequena estrela era, na verdade, um planeta. Herschel havia descoberto Urano. Desde a antiguidade, o planeta mais distante era Saturno. Com a descoberta de Urano, o sistema solar dobrou suas dimensões. O eixo de Urano é praticamente deitado em órbita. Este eixo aponta sempre na mesma direção, o que faz com que Urano pareça, às vezes, rolar em sua órbita como uma bola e, às vezes, como se estivesse avançando para trás. Foi talvez uma colisão, por ocasião de sua formação, que perturbou o Urano, o que fez oscilar seus anéis e a órbita destes satélites, dando ao Urano uma cercadura como a de Saturno. Os anéis e um grande número de satélites ficam reservados aos grandes planetas exteriores. Saturno, Júpiter, Netuno e Urano. Os pequenos planetas Mercúrio e Vênus, bem próximos ao Sol, não têm anéis nem satélites. A Terra está em terceiro lugar e o Sol nos deixou pelo menos um satélite, a nossa Lua. Urano representava, então, o novo limite do sistema solar. Não por muito tempo. Urano, como todos os planetas, circula em sua órbita em equilíbrio entre a força de atração do Sol e a força de inércia. Mas, pouco após sua descoberta, no fim do século XVIII, constataram-se ligeiras perturbações no movimento de Urano. Havia outra força agindo sobre o Urano? Um planeta, talvez? O jovem astrônomo Le Verrier calculou a posição de um planeta invisível em uma órbita exterior a de Urano. Ninguém acreditou nele. Ele enviou uma carta ao Observatório de Berlim, onde, na mesma noite, no lugar exato predito por Le Verrier, descobriu-se um novo planeta. Netuno. Era a primeira vez que um astro invisível a olho nu era descoberto unicamente pelo cálculo. Netuno só foi descoberto no meio do século XIX, mas um acaso extraordinário havia acontecido dois séculos antes. No final de dezembro de 1612, Galileu, com a ajuda da luneta que ele mesmo fabricou, observava todas as noites o movimento rápido dos satélites de Júpiter. Ele conseguia ver três dos quatro satélites reunidos à direita de Júpiter e o quarto, Ganymede, um pouco à esquerda. Na noite seguinte, Galileu só conseguia ver três satélites e eles passavam exatamente atrás de Júpiter. Aí, em 29 de dezembro, Galileu encontrou esses quatro satélites nessa posição e os anotava desta forma em sua caderneta. Mas isso era um erro. O satélite Europa estava naquele momento escondido atrás de Júpiter. O pequeno astro embaixo, à esquerda, não era o quarto satélite de Júpiter, mas o planeta Netuno, que justamente se encontrava naquele eixo. Na verdade, Netuno está a bilhões de quilômetros mais longe. Se Galileu tivesse continuado sua observação, teria visto o satélite Europa reaparecer e teria certamente reconhecido Netuno à esquerda como planeta. Mas no dia seguinte, em São Silvestre, talvez o céu estivesse nublado ou Galileu estivesse jantando com seus assistentes e Netuno só foi descoberto 200 anos depois. Pouco após a descoberta de Netuno, constatou-se o mesmo tipo de perturbações em seus movimentos. Imediatamente, inúmeros astrônomos tentaram calcular a posição do planeta misterioso, que seria o causador daquilo. Mas dessa vez, não foi através dos cálculos que descobriram o novo planeta. Comparando milhões de fotos tiradas com alguns dias de diferença, detectou-se no meio das estrelas fixas um astro que tinha se movido de uma foto a outra. Portanto, um planeta. Plutão, o planeta mais afastado do sistema solar. Plutão é menor do que nossa Lua. Talvez seja um satélite ancião do planeta Netuno. Os satélites de Netuno possuem órbitas inclinadas em ângulos diferentes. Imagina-se que sua órbita tenha se tornado cada vez mais excêntrica, até que o satélite tenha escapado do domínio de Netuno e ficado em órbita por sua própria conta em torno do Sol. Plutão seria, então, uma Lua que virou planeta, que circula em uma órbita muito inclinada. Os outros satélites de Netuno também possuem órbitas estranhas. O satélite de Triton gira em sentido contrário e se reaproxima cada vez mais de Netuno. Triton será dividido em fragmentos que colidirão com Netuno ou que irão reforçar seus anéis. Tudo isso em menos de 100 bilhões de anos. Plutão, em sua órbita inclinada, é o planeta mais distante. Vai continuar sendo? Os astrônomos se empenham em calcular a trajetória de um décimo planeta, o lendário planeta X. No próximo programa, como em todas as semanas, veremos o Sol atravessar o céu da esquerda para a direita. Todos sabemos que, na verdade, é a Terra que gira em torno de seu eixo. Olhando a Terra do espaço, faremos a ligação entre o que sabemos e o que vemos. Nós também vemos a Lua atravessar o céu da esquerda para a direita. Assim como o Sol? Absolutamente. A Lua gira em torno da Terra. Você poderá seguir seu périplo de uma noite a outra. Mas por que, então, Lua e Sol parecem fazer o mesmo percurso? E quando o Sol, a Lua e os planetas aparecem bem alinhados no céu, onde estão na verdade? No próximo programa, graças ao Zodíaco, que nos servirá de referência, você poderá ver a geografia real do Sistema Solar. E quando a Lua encontra Marte de um mês a outro, ela sobe e desce como um elevador. Por quê? No próximo programa, levaremos você pelo espaço e você verá os verdadeiros movimentos da Terra, da Lua e de Marte em três dimensões. Até lá, então. Boa viagem, todos em órbita. 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 Legenda Adriana Zanotto